Oi gente, vou começar meio hidratantes e conversar com vocês, que eu tô sumida gente, pela primeira vez em séculos, não tem nem story meu. Tô colocando minhas tornozeleiras, que eu tiro para malhar, inclusive eu ganhei anezinhos ontem, chegaram essa semana mais três anezinhos novos, coloquei a tornozeleira torta. Como vocês estão? Ai, caiu. Não vou embora. Voltei. Voltei. Quem tá aqui? Dani Podo, oi, não tem cosquinha. Hello, hello. Vim aqui passar um hidratante, mas a minha assinagem de meu pé tá tão macio, mas tão macio. E amanhã tem unhas novas. Inclusive eu tirei a pedrinha. A unha aqui, essa é a pedrinha. Essa é a unha da Renata Beira. A unha durou uma vida. A vida é que cresceu a cutícula, né? Agora tá começando até a craquelar o dedão. Mas durou, hein? Durou. Gente, eu gosto que quando a pessoa chega e começa a pedir as coisas na live, essa sombra, mas como eu gosto, eu nem pedia. Passei um hidratantezinho. Esse hidratante maravilhoso que eu ganhei um pote de um podinho lindo uma vez. E me apaixonei, porque ele tem uma hidratação incrível. E... Depois eu me dei de dia das mães um kit que tem mais um desses. Quem que é o infeliz que tá jogando um monte de ponto aqui que eu vou arrebentar esse demônio? Pronto. Amanhã tem unhas novas. New pedi tomorrow. I don't know what I will do yet. Não sei se vou fazer preto ou branco. Tô bem em unha de amanhã. Ah, isso é uma atenção pra festa podo? Não sei, ainda não. Vou ter que ir na frente. Tenho que levar e arrumar o motorista ainda, porque eu apareci tão bonito falando que levava. Ele, ai, mas eu vou poder aproveitar os pés. Eu falei, não, querido. Você quer aproveitar os pés? Você paga a sessão que eu pago o meu Uber que eu saio no lucro. Tenho uma raiva disso. Tipo, gente, você quer me oferecer uma carona? Não quer oferecer alguma coisa? Você tá oferecendo a carona? Você acha que eu vou beijar pé de graça? Esquece, eu pago meu Uber, gente. Coisa tão simples na vida. Tenho preguiça com isso. Não, não faço troca, não. Tem uma coisa que me irrita, inclusive, é isso. A pessoa que se oferecer pra fazer. Eu gosto de gente que se oferece pra fazer porque quer fazer. Claro que às vezes acaba precisando de alguma coisa, mas... Ai, se eu te levar, não é pra deixar que eu pegue o trem, meu amor. Mas vou linda lá na Fernanda fazer a unha pra festa puta. Ai, mas eu tô mais um infeliz colocando ponto. Vocês estão demais hoje, hein? Oi, Ivan. Tudo bem? Isso, gente. Pera aí que meu namorado tá me ligando. Um beijos pra vocês. Só fiz a live mesmo pra passar o hidratante. Tchau. Tchau.